Não era o desculpa ter começado a trabalhar nesse emprego, porque dava condições de estudar à noite. Só que eu já não via muita vantagem em estudar. Eu fui seguindo o exemplo da minha família. Eu tinha lá oito irmãos. Claro que nem todos pararam de estudar, mas muitos deles abandonaram a escola. Era normal, né? Antigamente era normal a pessoa parar. Tanto, até te cortando um pouquinho, eu estava lembrando esses dias que eu estava falando com um colega meu, eu falava assim, pô, a gente terminava o segundo grau e falava assim, cara, eu me formei. E aí, como é que está? Terminei os estudos, né? E hoje a gente pode ter pós-doutorado que você não terminou os estudos, né? Continue estudando, mas continue aí a história. E o interessante é o seguinte, porque eu não tinha mais dentro de casa minha mãe e meu pai. Meu pai se separou da minha mãe e eu já estava morando sozinho praticamente. Então eu não tinha cobrança para ninguém dizer, vai para a escola. Já não tinha antes, né? Porque meus pais não tiveram esse modelo de vida, né? Dizer, tem que estudar, tem que trabalhar. E aí, quando eu voltei para estudar, eu estava me sentindo um Zé Ninguém. Aquela pessoa que não tinha valor nenhum. Ou que aparecesse um dia para trabalhar, eu trabalhava. A autoestima muito baixa, né? Muito baixa, muito baixa. Eu chego em uma época bem complicada mesmo de ficar muito... Eu não vou dizer que foi depressão, que eu não conheço depressão, mas eu fiquei num estado de tristeza muito grande que eu não saia de casa. O cabelo crescia mais de meses sem cortar. E lendo, lendo muito, eu descontava tudo nos livros que eu tinha. E alguns livros, inclusive, que eu achava na rua, ou que alguém descartava, eu pegava tudo em casa. Sim. E aí, depois desse tempo, eu voltei a estudar. E aí, depois desse tempo, eu coloco aqui fora. Não.